Olá, bem-vindo ao canal Trago Mais esta notícia da filha do dono do SBT Silvio Santos que foi agredida. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Cintia Abravanel, a filha mais velha do primeiro casamento de Silvio Santos, passou por uma situação embaraçosa com o companheiro e padrasto de Tiago Abravanel. A primogênita do comunicador e mãe do ex-BBB Tiago Abravanel foi agredida pelo companheiro com quem convive desde 2007. Ambos assinaram um termo de união estável em 2021, porém residem em apartamentos separados. Segundo informações, a agressão aconteceu no dia 15 de julho deste ano. Ambos tinham uma relação relativamente tranquila, porém, segundo Cintia, Leandro era frustrado por não conseguir trabalhar em sua profissão de ator. Em um boletim de ocorrência feito por Cintia, ela relata que no dia da agressão, os dois foram a um bar. Na ocasião, Leandro começou a brigar com Cintia, culpando a companheira por não conseguir trabalhar como ator. Em seguida começou a agredir a mãe de Tiago Abravanel com tapas, socos, chutes e até mordidas enquanto ela tentava se defender. Do outro lado, Leandro afirma que ele quem foi agredido por Cintia, e segundo ele, tudo foi provocado quando o ator estava arrumando as malas para viajar ao sul do país a trabalho. Ele diz que a filha número um de Silvio Santos teria tentado impedi-lo de sair já que, nas palavras dele, Cintia é muito ciumenta e possessiva, relatou. Que situação em gente inaceitável, a atitude de agredir uma pessoa por qual seja o motivo tem que ser punido. O que vocês acham? Deixe nos comentários sua opinião. Se inscreva no canal, deixe o like. Obrigado.